Olá, bom dia. Depois de dois dias de viagem pelo Nordeste para acompanhar as obras de integração do Rio São Francisco e da Ferrovia Transnordestina, a presidenta Dilma Rousseff retoma hoje sua agenda de trabalho em Brasília. E o primeiro compromisso é a posse da ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ricardo Carandina, que traz informações sobre Eleonora Menicuti. Bom dia, Carandina. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Renata, a posse está marcada para daqui a pouco, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. E Eleonora Menicuti, que assume daqui a pouco como ministra da Secretaria de Políticas das Mulheres, é professora da Universidade Federal de São Paulo, Unifesto, professora titular em saúde coletiva e também reitora de pró-extensão da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Eleonora Menicuti é socióloga, ela tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, doutorado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Saúde e Trabalho das Mulheres pela Faculdade de Medicina da Universidade de Milão e livre docência em Saúde Coletiva pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP. A ministra assume, como eu disse, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, que foi criada no primeiro dia de governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, a Secretaria que tem a finalidade de elaborar políticas públicas para orientar o governo e reduzir desigualdades sociais, étnicas, raciais, sexuais e também das mulheres com deficiência, elaborar políticas públicas para atender a esta população. A ministra Eleonora Menicuti assume o cargo em substituição à ministra Irine Lopes, que assumiu a Secretaria de Políticas para as Mulheres no início do governo da presidenta Dilma Rousseff. A ministra Irine Lopes deixa o cargo para disputar as eleições para a Prefeitura na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Renata. Ok, Carandino, obrigada. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento direto do Palácio do Planalto com mais informações sobre a posse de Eleonora Menicuti na Secretaria de Políticas para as Mulheres. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.